Bem-vindos ao meu canal! Eu sou Xavier Moratti, professor em bailarina de dança cigana. Se inscreva, curta, compartilhe meus vídeos, deixe seu comentário. Se você quiser apoiar o meu trabalho, o número da minha conta está aqui na descrição do vídeo. Qualquer quantia será muito bem-vinda. E bora bailar, porque dançar faz muito bem à alma e ao corpo. Me perguntaram se eu danço descalço ou por que eu danço descalço. Bem, aqui no Rio de Janeiro, acredito que no Brasil também, nós dançamos, costumamos dançar descalço, né? A dança cigana, né? Nesse caso, essa aula aqui é de rumba. Rumba porque eu uso os mesmos movimentos do flamenco, só que eu não faço sapateado. Então, eu posso ficar uma boa sem sapato. Tem gente que procura dança cigana justamente por causa disso. Pra não ter que usar sapato, ou porque tem problema de coluna, por essa sensação do pé com o solo também. Mas nada impede, não é errado. Se você quiser colocar, ah, não quero, vou dançar por aí, não quero ficar descalça, sujo o pé. Você pode dançar. Eu aconselho a sapatilha a cor da pele, né? Se você não quiser colocar o sapato. Se você colocar o sapato, sandália não é aconselhável pra não correr o risco de virar o pé. Entendeu? Então, esse sapato aqui é um sapato de dança flamenca, ele é espanhol, tá? Em Sevilha. Tem taxinha. Mas aqui no Brasil, eles vendem um. Na Capese tem, acredito que outras marcas também tenha. E assim, taxinha, sapato, e é bem molinho, é bem confortável. É sapato pra dança de salão. Tem gente que coloca taxa e usa pra sapateado americano. Pra jazz também, dependendo da coreografia, tá? Então, é isso. Sem problemas, se você quiser colocar o sapato. Então, vamos lá. Mais um pouquinho de movimentos de saia e pé. Ó. Deixa eu mostrar aqui. Tô com a bermuda, ó. Porque na doce de dança, você sempre coloca outra saia por baixo, tá? Pra não aparecer as pernas quando você tiver noção. E você poder ficar à vontade de fazer os movimentos. Mas como eu estou ensinando, estou no bermuda. Ó. Dentro, fora. Dentro, fora. Cruza, passa. Cruza, passa. Vamos lá. Um, andéó. Andé dan, né? Um, dois, três, quatro. Cinco, seis. Olha o peso aqui. Sete, oito. Com a saia. Dentro. Cabeça, né? Cabeça pra esquerda. Pra direita, né? A cabeça é contrária, saia. Saia pra cá, a cabeça pra lá. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. De novo. Um, dois, três, quatro. Cinco, acerta aqui. Seis, sete, oito. Vamos fazer do lado esquerdo também, pra trabalhar os dois lados do cérebro. Vamos lá. E, dentro, fora. Dentro, fora. Cruza, passa. Cruza, passa. Viu que eu também me enrolo? Dentro, fora. Dentro, fora. Cruza, passa. Cruza, passa. De novo. Dentro, fora. Dentro, fora. Cruza, passa. Cruza, passa. Vamos fazer os dois lados. Dentro, fora. Dentro, fora. Cruzou, passou. Cruzou, passou. Outro lado. Dentro, fora. Dentro, fora. Aqui, né? Andeor, andedã. Andeor, andedã. Cruza. Passa, cruza, passa. Vou fazer dez costas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Esquerda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora eu vou mostrar o pé. Agora eu vou mostrar o detalhe do pé. Dentro, fora. Andedã, andeor. Cruzou, passou. De cortes. Andetã, andeó Andetã, andeó Cruzou, passou Cruzou, passou Olha os dedinhos aqui do lado Bumbum encaixado Glúteo encaixado no bumbum Abdomen Postura Esquerda Dentro, fora Dentro, fora Cruza Passa, cruza, passa Postura, muito importante Mesma postura do sentimento Lombar para o dentro Perca os glúteos Abdomen E está caindo Gente, está caindo Tem ninguém enrolado aqui não, né? Só impressão Está caindo Vamos lá Vamos de novo? Vamos lá Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito E um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito De costas Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Esquerda Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Notaram a cabeça? Cabeça é muito importante também Então é isso Fiquem todos com Deus Ah Meu canal chegou a 10 mil inscritos Vocês vão me ajudar a crescer Chegar a 11 Porque o quanto mais vocês curtirem Compartilharem O YouTube leva a dança Para quem não tem acesso Camina em casa Assistindo Ah, como é que eu vou dançar? Estou aqui Tá? Não fica triste não Vamos dançar Beijo Beijo